Nossa, vocês invadiram minha casa. Tem gente ali que eu não conheço. Será que vocês conhecem? E aí? Já chega comendo, ó? Comedi a dona Sônia. Não é boa? Igual eu falo nos vlogs? É, a dona Sônia tá famosa. Ela tá ali, ó. Só de olho. Passando minhas roupas de periguete, como ela diz. Gente, preciso começar a fazer as malas, porque é enrolação total, né? Eu tirei um monte de roupa da Lara. Fiz bem no Guararroba e não fiz mala nenhuma. Mas agora eu não tenho descapatória, porque a gente já vai viajar amanhã cedo. Mas antes, eu vou deslocar. Mas antes, eu vou fazer uma coisa que não era pra fazer. É comer esse negócio aqui que eu trouxe de Portugal. Chama Turrons. A senhora gostou, dona Sônia? Gostei. Mais ou menos, né? Ela falou um gostei, assim, meio que... Só pra não desagradar, né? Na frente do mundo. Mas, no meu caso, eu gostei, entendeu? Porque ele é churros, com chocolate e meio amargo. Ele tem um gostinho de canela, junto. A cara da Natália, tipo, eu não vou comer esse negócio. Ou seja, eu vou comer um doce pra me empolgar e arrumar as malas. Yeah! E a Natália faz doce pra arrumar pra mim. Meninas estão aqui perguntando o que elas podem levar na mala de mão. Nossa, eu tô achando essa mala grande, hein? De quem que é essa? Da Natália. Não, acho que é o tamanho normal mesmo. Porque a gente pode levar só uma dessa que vai dentro do avião. E a mochila. Nem tesouras. E a Duda vai ter que ficar com os cabelos sem creme. Porque ela trouxe um pote muito grande. Ai, que linda. E essa caixa aí de quem que é? Ah, é pra você. Ah, é? O que será que tem aí? Não sei. Quem que me deu? Não tem ideia. Não sabe quem é? Minha mãe só falou, entrega umas oitinhas. Mentira. E se for perigoso o que tem aqui dentro? Eu não lembro. Ai, que desespero. Vamos lá. Nossa. O saco do Papai Noel. Uma bolsa. Uau. Uma mala. É. É, podia ser de mala de maternidade, né? Quem que é que mandou? Não sei. D-A-Z Kids. D-A-Z Kids. Tá aqui, ó. Vou deixar as informações. Muito obrigada pelo presente. Vamos lá seguir no Instagram. D-A-Z Kids. E aqui tem o telefone, ó. Pra quem quiser, ups, encomendar. Esse aqui é o quarto que elas vão dormir essa noite. Vocês vão querer dormir juntas aqui? Ou quer dormir uma aqui e uma com as crianças? A verdade tem o quarto da Lara. Que ninguém tá usando. Porque ela tá dormindo no quarto do Leã. Tá. Só fica mais quentinha. É, porque tá frio pra caraca. Muito frio. E aí, amanhã cedo, a gente já viaja. Aí, agora, gente, sem mais enrolação, tá bom? Eu vou começar pelo Leã, pela Lara ou por mim. Qual demoram mais? Ah, todos demoram. O do Leã. Acho que eu vou começar por ele. Nossa, olha a quantidade de brinquedo. O quantidade de brinquedo é melhor, né? A quantidade de brinquedo que tem aqui. Sendo que os brinquedos deveriam estar todos lá na brinquedoteca. Fez o quê? Ah, como funciona? Não, tem que ligar, né? Aqui, ó. Ela vai falar da coleção. As crianças lá na escola da Lara fizeram fila pra usar o microfone dela. Adoraram. Vamos começar pelo Leã. Olha a dona Sônia, gente. Já arrumou tudo. Olha, eu tô com duas blusas e duas blusas que não combinam nada, né? Deixa eu fazer assim, ó. Ela vai falar, nossa, como você tá gordinha? Você tá grávida? Não. Já tô suspeitando. Sua coisa de frio mesmo. Vai ter o print do vídeo. É, assim, né? A casa do vídeo. E aí, ó, ela arrumou tudo bonitinho, ó, pro lado. Olha os tênis. Eu só preciso agora contar os dias, gente. Me ajuda. A gente vai amanhã, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. São cinco dias. Porque pro Leã conta cinco, entendeu? O dia da viagem também. Porque ele pra sujar a roupa, ela. Então vamos lá. Eu vou separar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mala do Leã praticamente pronta. Já separei aqui conjuntinhos pra ele usar em jantar, no trajeto de ida e volta. Umas roupinhas mais bonitinhas. Tem os conjuntinhos pra ele usar lá durante o dia também. Quando a gente estiver indo pra piscina. Tem body pra ele usar dentro do quarto. Porque ele fica mais à vontade. Peguei bastante meinha também, porque ele adora ficar descalço. Tô levando chinelo, mas ele quase nunca usa. Perfuminho, a pomadinha dele. Roupinha de banho, pijama. E alguns produtinhos já de protetor solar, de higiene também. Aí a boia, que eu acho que ele não vai usar isso aqui. Ele não gosta de boia. Leicinho umedecido. E é isso. Ó, a gente tem que acelerar o processo. Pedi pra Naná ir colocando dentro da mala dele. Porque já tá quase na hora de buscar eles na escola. Eu vou lá pegar os da Lara, tá bom? Tá. Enquanto isso, eu separo aqui o restante das roupinhas da Lara. Eu acho até que a dona Sônia já guardou o que eu tinha separado. Não. Tá aqui, ó. A gente já pegou esses quatro biquínis pra ela. E a saidinha. Vou levar um boné. Aí agora eu não sei se eu levo esse aqui da Barbie. Ou se eu pego... Cadê os bonés, gente? Tô perdidinha. Ela tem um da Minnie também. Acho que esse aqui é mais quente. E tem esse aqui. É bem mais fresquinho. Acho que eu vou levar esse. E aí tem um outro da Minnie. Esses vestidos são muito quentes, sabe? Cheios de frufru. Não vou levar assim pra ela, porque como tá muito quente, vai ser insuportável ficar com esses vestidos. Eu vou levar mais malinha, sabe? Alguma coisa assim, ó. Igual esse jeans, que é bem fresquinho. Esse azulzinho, que é de malha. Vou pegar aqui os vestidinhos. Claro que não deu tempo de fazer todas as malas. Mas a gente tem que... Opa! Opa! Cadê a chave? Acho que tá pendurado lá, né? A gente tem que buscar as crianças, que já tá na hora. Resgatada a primeira criança, comendo bolo. Ó! Só festa nessa escola, hein, Lian? Agora vamos pegar a Lara. Eu só quero saber o seguinte. Quem é que vai no Insano? Que que é Insano? Insano é um tuboágua gigante e super cheio de adrenalina que tem. O Lian falou eu? Falou. Você vai, Lian? Eu também vou. Ai, ai, ai. Que perigo. Olha aqui, cotoco malandrinho bonitinho, que vai viajar pro parque aquático. É a primeira vez que o Lian vai pra um parque aquático tão gigante. E depois de ser curado, né, gente? Quero ver como que ele vai se comportar, hein? Oi! Que coisa pra fazer, que é o pleato, que é a música tão linda, que é um parque aquático. Fez uma música? Que legal a mala da Lara. Da Lara não, da Naná. Bom, agora chegou a minha, né? Deixa eu ver a minha mala. E eu vou começar pelos biquinis. O que que tá acontecendo? Eu falo que eu vou começar pelos biquinis e abro a gaveta de roupa de neve. Aí, ó, aqui já tá tudo ajeitadinho também. Fica fácil de saber. Eu sei que eu tenho maiôs que eu gostaria de usar, porque eu tô com a pancinha, entendeu? De mãezinha. Eu acho que eu vou preferir os maiôs, até porque eu vou tirar foto. Vou gravar vídeo pro Beach Park. Ai, gente, eu vou aparecer no Instagram deles. O TikTok deles, tudo chique. E é isso. A Naná quer o quê, meu? Saída de praia? Que cor que você quer? Temos preta. Temos branca. E temos... Deixa eu ver isso aqui. Lancinha. Onde é a preta? Tô aqui provando os biquinis. Já provei praticamente todos. E aí, eu acho que o maiô eu vou levar, entendeu? A Lara disse que tá perfeito, assim, com essa calça por baixo, né, Lara? Eu disse que tá perfeito. Mas as costas dele é bem bonita, ó. Tá vendo? Não, né? Não vendo nada, né? Era? É isso. Aê! Gostou? Não, amei. Ó. O bom de ter uma tia que tem um monte de óculos, né? É que vai toda equipada pra praia. Eu já separei meus looks aqui. Provei alguns. Peguei os biquinis. Peguei já alguns acessórios. Bijuteria. Agora eu tô pegando óculos. E vou pegar um cinto também. Porque tem um look meu, que eu vou... Que é calçadinha. Então precisa de um cinto. Bixi, Maria. O que foi? O que que foi? Hum? O que que aconteceu? Ô, mamãe. O que que aconteceu? Hã? Estou tentando fazer caber as minhas coisas e as da Lara na mesma mala. Mas ainda falta tudo isso que tá na cama pra colocar na dela. Menos isso aqui, né? Que é a roupa que ela vai. Porém, muita coisa, né, gente? Eu acho que esse microfone aí vai ficar. Não vai ter jeito, não. Olha isso. Que bicho é esse, gente? Sumiu. Um rato gigante. É, mas não é um rato, né? Olha isso. São 11 e 22. A gente tá voltando pra casa porque a gente foi estudar. E eu nem gravei mais nada porque foi a maior correria. Mas daqui a pouco eu já vou acordar e a gente já vai viajar. E eu continuo vlogando pra vocês. Bom dia, Brasil. Bom dia. Cadê o Ceará? Nós vamos pro Ceará. A mamãe tá maluca. Essa mamãe é doida. Ai, que cala mais bonita, gente. Bom dia, meu príncipe lindo. Bom dia, meu amor. Tá se olhando? Ele tá se olhando, gente. Tá se admirando, tomando um TT. Vamos cuidar esse povo? Vamos cuidar dessas meninas? Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Acorda a Nana e Dudinha. Nossa, muito chata. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda a Liazinho e a Larinha. Que já cocora e corda na galinha. Nossa, você dormiu toda linda de laço na cabeça, Deus. Pessoalzinho praticamente pronto. Todo mundo lindo pra viajar, hein? Vai levar os dois? Não. Tá bom. Aqui na cozinha já tá rolando um preparativo de café da manhã. E aí? Bom dia. Escrevidão aqui. Escrevidão, Giovanni. Cara de pau. Ó. Tá rolando um ovo. Tá piroca. Tá piroca. Bisnasguinhas. As meninas tomam leite. Tem que pegar leite lá pra elas. Tem leite aí? Eu comprei. Tem que esquentar o leite também? É bom, né? Você toma banho gelado? Toma banho gelado? Toma leite gelado? Toma água. Olha, tem até frutinha. Tem capricho. Todo mundo pronto? Mais ou menos? Tá. Pera aí. A mamãe tá gravando. Olha isso. Já estamos no carro, como vocês podem ver, né? E aí tá dando tudo certo por enquanto. E vai continuar dando, né, Duda? Vai. E aí a Duda vai fazer a viagem de avião pela primeira vez. Como é que tá esse coração? Tá normal. Tá ansiosa? Não. Acho que vai ser legal. Que bom. É isso aí. Vai ser muito legal. A Lara ama, né, Lara? Dá um friozinho na barriga? Ou nem dá mais? Quando desce, dá muito. Quando desce, dá muito. E aí, gente. Que cabana legal, hein, Lian? E aí, Lara? A gente nem precisa ir mais pro Beach Park. Vamos acampar aqui no táxi. Nem gosta, né, Lara? Você nem gosta dessas bagunças, né? Eu acho que essa viagem vai ser muito divertida, gente. Eu tô só achando. Vai fazer uma cabana no Beach Park? Olha, a primeira parte já foi. Conseguimos chegar no aeroporto. Depois a Duda passar mal no carro. Tudo bem? Sim. Tomou um voanal e tá? Zero bala. Mas foi difícil tomar esse voanal, hein? Nu. E agora é só correr pra fazer o cheque. Tudo beleza. Passamos pelo raio-x. E agora a gente vai procurar onde tem o número do nosso portão. Porque não tem no cartão de embarque. É um aprendizado, viu? Porque eu venho sempre com o Giovanni. Oi. Eu trouxe o xuxinha. Trouxe o quê? Xuxinha? Trouxe. Quer prender o cabelo? Eu trouxe. Já, já a gente prende. Delivery chegando. Pessoal aqui, meu filho. Ó, come, viu? E o outro fica ali só no celular, hã? Quem te deu esse celular aí? Ele já tava doido pra sair. Meu, que xuxinha boa. Não tem mais nada pra falar, só isso. Eu cheguei no aeroporto três horas antes. E não é um voo internacional. Mas eu tava com tanto medo de viajar com tanta gente assim, entendeu? E chegar atrasada e dar algum problema no documento delas. Porque elas tiveram que fazer autorização, né? Pra viajar comigo. Porque as duas são de menor, né? Não parece. Parece tudo véia, ó. Cara de véia, cara de véia. Tô zoando. Mas elas tiveram que fazer uma autorização pra vir comigo. Aí eu falei, quer saber? Melhor ir antes. E adiantar do que atrasar. Né, Lian? E aí, agora a gente tem que ficar aqui esperando. Porque o portão só vai aparecer daqui a 40 minutos. Olha isso. A gente chama ele pra vir pra cá. Olha o que ele faz. Lian, vem, filho. Ele fica piscando. Vem, amor. Vem. Delícia. A varinha vai fazer uma massagem. Deita lá, gente. Pode ir, gente. Bom dia, tudo bem? Aí você me fala se é bom ou a gente vai comprar um lá pra casa. E aí? Gostoso? Vai lá ver outro. Vai, Duda. É, eu acho que ela tá realmente relaxada. Carinha. Vai, Duda. Sem tirar todo o estresse pra primeira viagem de avião. É bom? Olha lá. A felicidade dela só olhando o avião. Gente, eu me recordo. É a primeira vez que eu vou ir. Foi a mesma coisa. Eu entrei no aeroporto assim. Fiquei boba olhando os aviões lá fora, tudo. Aí agora nem tchum. Seguinte, chegamos aqui no portão. 227 é o nosso portão, Maria. E eu tô dizendo o seguinte pra elas. Nosso voo é meio dia e vinte e cinco. A gente vai ficar no avião três horas e meia. E eu acho que esse avião, ele não serve almoço, entendeu? Então a gente teria que pegar alguma coisa pra levar. Acho que minha lente tá suja, né? Pra levar. Ou a gente vai ficar com fome, entendeu? É isso. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. O que tem esse pé? Chulé? Deixa eu ver se tem chulé. Hum, que chulé. Tá delícia? Sim? Sim. Deixa eu ver. Hum, que chulé. Bom? Pão de queijo bom? Igual de Minas? Sim? De BH? Ah, lá da casa da vovó Luló? É igual ou é melhor? Eu não comeu. Não comeu lá? Você tem que comer lá. Pão de queijo de Minas é original. Eu comprei um pó pra comer dentro do avião, mas eu tô com tanta fome que eu tô comendo aqui. Quer dizer, tô tentando comer, né? Eu acho que tem alguém que vai comer por mim. Mais, mais. Larinha já comeu pão de queijo. Aí eu comecei a comer. Olha aí. Foram no embalo também. Ninguém quis esperar o avião pra comer. Bon apetit! Tudo tranquilo por aqui. As meninas tão se virando, ó. Colocando as malas. Eu tô com o carrinho do Leão. Bolsa. Por enquanto tá tudo certo. Eita, pega. Deu? Coloquem o outro. Eu fiz besteira. Eu devia ter comprado janela e janela, mas eu não comprei. Eu comprei seguido, assim, tipo, janela lá, as duas e essas duas. Aí agora tá todo mundo querendo ficar na janela e não pode. Eu espero que ninguém tenha comprado essa. Daí a Duda pode vir pra cá, porque como é o primeiro voo dela, né? A gente quer que ela aproveite muito. Olha que bonito. Já sentou. Vamos colocar o cinto. Isso. Muito bem. Eu tenho que colocar até o final. Você vai colocar sozinho? Quer fazer tudo sozinho? Força! Cuidado pra não prender o dedinho. Hum? Ela colocou o celular lá fora. Diz que vai gravar a decolagem. Lian começou a causar aqui. Aí eu peguei essa bolsinha, que tem um monte de remédio. Eu sei que Lian vai ficar... Meu Deus. Só que Lian não é pra abrir todos, não. Ele antes ficava só arrancando os que já estavam abertos. Agora ele abriu mais dois. Oh, Deus. Perdi dois comprimidos. Mas tudo bem. O importante é que ele tá aqui quietinho. Algum tempo se passou. O Lian continuou dormindo. O rapazinho tá servindo aqui uns chips. Tá vendo ali o outro moço com as bebidas. Tô morrendo de sede. Tá começando uma turbulência. Eles pararam de servir. Eita, ela tava dormindo e acordou. Espero que ela volte a dormir, que ela nem tem percebido. Eu vou gravar lá pro canal da Lara. Ele acorda assim, ó. Bem tranquilo. Ele acabou de levantar e já foi abrindo o negócio. Olha, Lian. Eu peguei pra você. Você quer? A batatinha. Vamos abrir? Que delícia! Batata! Ai! Vamos ver se ele vai gostar da batata doce. É? É delícia, é delícia. Come. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Acho que foi, hein, pessoal? Gostou. Você quer água? Quer? Ele comeu um potinho de tomate que eu trouxe pra ele. E agora tá querendo comer o da irmã dele. Lian, devolve pra Dada, vai? Dá. Meu Deus. Comendo bolo agora. O buraco sem fundo. O buraco sem fundo. Esse estômago aí não tem fundo, não? Deixa eu ver esse bolo gostoso. Deixa eu ver. Que delícia! A porta tá fazendo barulho e ele falando que é uau, uau. Au, au. A gente saiu, deu de cara com essa vitrine maravilhosa, aí ele veio pedindo bolo. Mas ele vai ganhar pão de queijo. Porque a gente já comeu muito chocolate hoje. Né, Larinha? Parece, só parece que a gente chegou. Que legal isso, Larinha. Já tá no Beach Park, hein? Uau. Ou seja, o Beach Park dominou Fortaleza, gente. Vambora! Simbora, pessoal! Eita que tem um carro especial pra gente. Olha isso! Lian, é pro outro lado, Caba. Olha lá, o moço tá guardando nossas malas, carrinho. Tem até uma escadinha pra subir aqui, ó. É muito chique isso, gente. E ar-condicionado, tá? São só 30 minutinhos. E aí a gente já chega. Ai, tô empolgada, gente. Muito. Cadê o pessoal? Tudo aqui. Naná e Larinha lá na frente. Nem dá pra enxergar, ó. Levanta suas mãos. Oiê! Seguinte, esse vlog já tá muito longo. Eu vou encerrar ele por aqui, mas eu vou continuar vlogando. Então vocês não percam os próximos vlogs. Porque agora eu vou fazer um 24 horas. Um vlog, vou tentar, né? De uma hora. Conhecendo tudo no Beach Park. Nossa primeira noite, sozinha. E depois do nosso primeiro dia. Então vocês não percam, ok? Combinado? Um beijo, amo vocês. E até o próximo vlog. Tchau! Tchau!